Tem também um balcão lá dos jovens pra você participar, são quatro dias, eu sempre digo o seguinte, o jovem que vai pra um acampamento, ele nunca volta igual, ele sempre volta melhor. Então você, que é pai de jovem, invista no seu filho, incentível a estar lá, porque estamos avisando agora que você tem um tempo pra parcelar. E aí você consegue, porque tem um custo, né, vai ficar num lugar, um lugar muito bom, especial, com uma infraestrutura boa. Então tem um custo, você consegue parcelar isso em suaves parcelinhas aí pra você participar, os jovens participarem desse encontro. Tá combinado? Amém? Deu pra entender tudo? Glória a Deus. E quem quer ouvir a palavra do Senhor aqui? Deixa eu ver. Quem quer dar uns glórias aqui nessa noite, em nome de Jesus? Bom, nós estamos recebendo aqui, nessa noite muito especial, um amigo querido, já esteve aqui em outras oportunidades, em nossas filiais, mas a Devex aqui em São Paulo, sempre tá presente, abençoando a nossa vida, e hoje, não será diferente, estamos recebendo aqui, o querido amigo pastor Gilmar Fiusa, você quer aplaudir o Senhor pela vida dele? Aplausos. Meus queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes? Muita benção. Amém. O Senhor 2023 está começando, teremos lutas, mas o Senhor em tudo será conosco, né? A gente não pode fazer promessa mentirosa, né? Tem luta, mas também tem vitória. Quantos acreditam, diga, amém. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Então, abra tua Bíblia comigo. Livro dos Juízes, Juízes de Israel. Eu tenho pensado alguns dias nesse texto, e eu quero ministrar com vocês aqui. Capítulo de número 6, vamos nos atentar ao versículo de número 14. 6 de Juízes, versículo 14. Quem achou? E o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e salvarás a Israel das mãos dos Midianitas. Das mãos de quem? Não te enviei eu, e ele disse, ó Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, certamente estarei contigo, e tu ferirás os Midianitas como um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o coloque diante de ti. E ele disse, aguardarei até que tu retornes. Gideão entrou, preparou um cabrito, bolos ázimos, de um efa de farinha, pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela, e o trouxe para fora, debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos ázimos, e coloca-os sobre esta rocha, e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos ázimos, subiu o fogo da rocha, consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. Quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse, ai de mim, ó Senhor Deus, porque eu vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse, pai, seja contigo, não temas, tu não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor, e o chamou Jeová Shalom, e até este dia está em Ofra, dos Abias Itras. Sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse, toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de sete anos, de idade, e põe abaixo o altar de baal que o teu pai tem, e corta um arvoredo que está junto a ele. Eu queria que você repetisse esta frase, diga, toma o novilho do teu pai. Diga mais forte, diga, toma o novilho do teu pai. O segundo novilho do teu pai, o segundo novilho de sete anos, e edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha no local ordenado, e toma o segundo novilho, e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou dez homens, quantos homens? Dez. Dentre os seus servos, e fez segundo o que o Senhor lhe disse. E assim foi, porque como temia a casa de seu pai, e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de baal estava demolido. Estava o quê? Demolido. E o arvoredo que estava junto a ele estava cortado. E o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros, quem fez estas coisas? Quando investigaram e perguntaram, disseram, Gideão, o filho de Joás fez estas coisas. E você diz amém? Amém. Se você puder, bata no peito e diga, eu sou chamado por Deus para ser referência. Agora diga, preciso ser referência relevante. Diga, não basta. Diga para quem está do seu lado, diga, não basta ser apenas uma referência. Não basta ser apenas chamado. É preciso ser relevante. Levante as duas mãos bem alto, mais alto que você puder. Isso. Diga comigo, Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus. Amém. O grande Charles Spurgeon disse que Deus nunca permitirá que o povo dele peque e viva uma vida de sucesso. Quando eu olho para o livro de Juízes, que aqui demanda toda a história, onde era uma confederação de tribos, Israel, que não era regido por reis, mas era regido por juízes e houve uma dispensação. O livro de Juízes, ele se resume em pelo menos três coisas. Um povo que peca, um povo que chora e clama e um Deus que levanta um remedor, um resgatador de seu povo. A história toda vai se repetindo ao longo do livro dos Juízes. Então, é um povo que peca e erra, é um povo que vai orar e pede misericórdia e é um Deus que se manifesta mandando sempre livramento a seu povo. Israel, que é uma confederação de doze tribos, Gideão, na era dos juízes de Israel, é o sexto juiz de uma família camponesa da aldeia de Orfra, dos Abiesitras, da tribo de Manassés. Ele é filho de Joás, é um pequeno milheiro e o povo havia sido atacado, Israel, nos dias de Gideão, havia sido atacado por dois grupos de gente, amalequitas e midianitas. Amalequitas, os descendentes de Amaleque e os midianitas, os descendentes de Midian. foram sete anos de arraso espiritual, moral e econômico. Eles assaltaram tudo que Israel havia plantado, tudo que Israel tinha. A história nos diz que eles empobreceram a Israel tomando tudo e dentre tudo que levaram, comprometeram as finanças e a economia de Israel. E a forma de se comprometer a economia naqueles dias não era mexendo no banco, não era mexendo no dinheiro, mas era mexendo nos animais, porque os animais eram o que dava a reprodução de finanças, o azeite, o trigo, a vinha. E dentre tantas outras coisas, foi roubado de Israel três animais de grande importância na reprodução. Primeiro foi as ovelhas, segundo foram os bois, e terceiro foram os jumentos. Repita comigo, diga ovelha, diga forte, diga ovelha, bois e jumento. Espiritualmente falando no âmbito espiritual, trazendo para esses dias, para os nossos dias, tem muito sentido o que Israel passa com relação à nossa vida cotidiana quando somos assaltados pelo nosso inimigo. E na verdade, quando somos assaltados, ninguém certamente está preparado para um assalto, porque geralmente a fatalidade do assalto nos pega de calças curtas. Nós estamos despreparados. Israel foi roubado, foi saqueado, e três animais, ovelhas, bois e jumentos, que ovelhas está ligado à submissão, à mansidão. Um dos animais mais manso e submisso, domesticável, é a ovelha. Segundo é o boi. O boi está falando da prosperidade, não só da prosperidade espiritual, mas também da prosperidade financeira. E agora está falando também do jumento, porque o jumento não está apenas ligado à resistência, mas à sua capacidade, à sua força, à sua condição de enfrentar, resistir, à resiliência. Israel foi assaltado em três âmbitos, não só o físico, mas o espiritual. Assim como também, por vezes, somos assaltados pelas guerras, crises e adversidades. E o pior assalto é quando somos levados a viver uma vida sem mansidão, a viver uma vida sem submissão. Eu não sei se você já teve oportunidade de tratar com alguém submisso. Os pais que aqui estão sabem da grande dificuldade, principalmente na fase da adolescência, do filho, quando está numa troca de ideias, numa mudança de comportamento, numa metamorfose também no seu corpo, na cabeça. E que esse período é um período que, por vezes, a insubmissão, a falta de mansidão pode operar no seio da família. E não tem coisa pior quando você não consegue dialogar. Não tem coisa pior quando você não consegue expor as suas ideias, conversar. Israel tinha perdido esse tempo. A mansidão havia sido roubada. A submissão havia sido roubada. A prosperidade não só financeira, mas também espiritual. Ninguém se assentava mais à mesa para ler a lei de Deus. A lei de Deus não era mais respeitada. O povo já não adorava ao Deus de Israel. O culto era pagão. Então, havia um arraso espiritual. Havia fraqueza espiritual. Na mesa não havia mais pão de Deus, mas havia o pão do paganismo. E nenhuma prosperidade longe de Deus compensa. Dinheiro no bolso sem Deus não compensa. Saúde sem Deus não compensa. Uma vida bastada profissionalmente sem Deus não compensa. Porque prosperidade não é usar marcas caras. Prosperidade não é estar na plataforma midiática. Prosperidade não é ser aplaudido por pessoas reconhecidas e relevantes. Prosperidade também é estar à mesa. Ainda que com pouco, mas fazer como fez Abacuque, ainda que a figueira não floresça. O produto da oliveira minta. Todavia eu confiarei no Deus da minha salvação. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele ou para ela. Diga, você é próspero em Deus. Porque passou o que passou. Vivenciou o que vivenciou. E nada te arrancou da presença de Deus. Mas o jumento também fala... Aplauda. O jumento também vai falar da capacidade de resistir. Eu já até presenciei algumas cenas e você provavelmente deva ter conhecido alguém que já foi comparado a um jumento. Já viu alguém? Isso aí é um jumento. Isso aí é difícil de lidar. Por quê? Porque quando nós retratamos a este animal, nós estamos falando de um animal que resiste. Quando empaca, ninguém tira ele. Essa força no âmbito espiritual contra as hostes malignas, ela também precisa ser inserida no nosso contexto de vida de fé. Paulo não disse assim, fuja do diabo. Paulo não disse assim, corra dele. Paulo disse, resista-o. Do pecado a gente foge, mas o diabo a igreja enfrenta. Eu vou repetir para você guardar no seu coração. Do pecado a gente foge, mas do diabo a gente enfrenta. Eu quero profetizar, porque eu vim profetizar esta noite. Nada vai ser roubado da sua casa. Nem a submissão, nem a prosperidade e nem a resistência. E não tem coisa pior do que tratar com alguém medroso. Não tem coisa pior do que tratar com alguém fujão. Mas quando alguém é resiliente, passou por tudo o que passou. E provavelmente eu estou pregando a alguém aqui, que já diante da história que você tem vivido, alguém já disse para você, eu não aguentaria viver o que você viveu. Eu não aguentaria passar pelo que você passou. Por quê? Porque Deus colocou em você resistência. Assim como existe num jumento para resistir e empacar. Espiritualmente, você está diante da luta, da guerra, da prova. Nem era para você estar aqui. Nem era para você estar congregando. Mas como você resiste ao diabo, às adversidades, você está aqui dizendo, eu sou forte em Deus. Quantos resistentes eu tenho aqui essa noite. Levante a sua mão bem alto assim. Levante a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero que você profetize comigo. Profetize comigo, diga nada. Está fraco? Diga nada. Eu sou vencedor em nome de Jesus. Glória a Deus. Começa esse ano sendo diferente. Não permita que esses valores sejam roubados da sua casa. Mas Israel foi empobrecido porque levaram as ovelhas, levaram os bois, levaram os jumentos. Mas eu disse a vocês que o livro se resume em três coisas. Num povo que peca, num povo que ora e num Deus que recupera. Num Deus que dá ao povo libertadores. Aí no versículo de número sete, a Bíblia diz que o povo clamou. Porque o clamor tem poder. Se cada crente soubesse o poder que tem. Porque o poder não está no pastor. Não está no ministério. Não está na liderança. O poder de Deus a você é confiado individualmente. Segundo a crônica 7,14, Deus dá uma receita dizendo a Israel. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Ou seja, ele está convocando o povo a uma humilhação. Ele está convocando o povo a um clamor. E deixa eu dizer para vocês, gente. A vida no cotidiano com relação ao clamor é um desafio. O quanto fazer exercício físico. O quanto você criar uma prática. Porque a vida de oração é uma prática diária. E deixa eu dizer aqui. Orar nunca foi. E nunca será uma tarefa fácil. Porque orar eu me esvazio. Orar eu gero dependência. Orar eu preciso estabelecer uma rotina. Orar eu preciso fazer uma entrega. E a oração nada mais é do que a resposta para o fraco. A oração nada mais é do que a força para o falido. A oração nada mais é do que a recuperação para o quebrado. A oração nada mais é do que o ânimo para o desesperado. E eu vim convocá-los aqui nesta noite. Por certo, alguém foi roubado na submissão. Foi roubado na prosperidade. E foi roubado também na força. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você. Volte a aclamar. Olha para esse crente que está do teu lado aí. Diga, volte a aclamar. Porque quando você começar a aclamar. Deus vai desvendar coisas absurdas. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Gente, o povo dá muita desculpa hoje para orar. A gente, nós damos desculpa. Nós pastores damos desculpa. Nós crentes damos desculpa. Porque orar não é uma tarefa fácil. Orar é uma tarefa difícil. Dói as costas, dói a barriga, dá vertigem. Sensação de desmaio, vontade de morrer. Mas ore. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite. Ore dirigindo, ore deitado, ore tomando banho, ore cozinhando. Irmãos, quando a gente entender. A igreja da Coreia do Sul, de David Poyong Cho. É uma igreja poderosa. A Coreia do Sul se tornou um país cristão relevante. Porque às quatro da manhã, a igreja já está aberta em um período que os crentes fazem fila para orar. Antes de ir ao trabalho, há uma fila de crentes entrando dentro da igreja e vai mudando o turno. Eu conheço e vim de um lugar onde se ora muito. Hora de manhã, hora de tarde. Mas não basta só orar, tem que ter sabedoria. Mas é necessário ter uma vida diária de oração. Porque um crente que ora, ele não é enganado. Um crente que ora, não entra em maracutaia. Um crente que ora, inveja não pega ele. Um crente que ora, demônio não derruba ele. Um crente que ora, não tem medo de ameaça. Um crente que ora, não fica preocupado. Se Lula está governando, porque quem manda nas finanças do país é Deus. Um crente que ora, não se abala. Um crente que ora, não tem medo de cara feia. Não tem medo de macumba. Pode bater tambor, rodar baiana. Pode colocar o nome na boca do sapo. Um crente que ora, quebra cadeado, muda cativeiro. Ora! Eu quero que você pegue na mão desse crente que está do teu lado aí. Diga para ele, diga, a oração vai te encorajar a operar obras de Deus. Absurda. Não, profetiza para quem está do seu lado, diga 2023. Começa um ciclo na sua vida, de recuperação, de ovelha, de boi e de jumento. Diga, você vai chegar a um nível de oração que ninguém vai te segurar mais. Estou sentindo Deus aqui. Sinto de pregar e profetizar. E quem está comigo, vem. Hoje é um culto pentecostal. Nós estamos na assembleia de Deus. No lugar onde os crentes são batizados com o Espírito Santo. E que não tem medo do diabo. Deus vai levantar gente cheia. Um homem cheio de Deus aqui na moca. Vira essa moca de cabeça para baixo. Sinto de pregar e profetizar. A oração revela coisas. Gente, a oração mostra portas que nós não conseguíamos enxergar. A oração mostra nos caminhos que a gente não estava vendo. Estava tudo nublado. Aí você ora. Deus vai desembaçando um negócio assim. Olha. Eu sei que o palavreado é meio chulo. Mas olha para quem está do teu lado e fala. Vai desembaçar tudo. Gente, que absurdo. Olha que coisa tremenda. Israel empobrecido nos bois, nas ovelhas, nos jumentos. Mas a Bíblia diz que o povo orou. Aí o anjo vai na casa de um cara. Que é o menor da tribo. Do menor mineiro. De Manassés. Aí Deus chega lá e. Achei o cara que vai salvar Israel. Deus viu em Gideão. Uma referência quando ele nem sabia que era. Porque tem gente que é e não sabe que é. Na verdade na igreja tem dois grupos de gente. Tem aquele que não é e acha que é. Irmão. E como é difícil tratar com alguém que não é e acha que é. Mas tem alguém que é. E não sabe que é. Esse é Gideão. Quem é e não sabe que é. Logo gera humildade e dependência. Quer ver a situação desse cara? O texto diz aqui que ele está malhando o trigo no lagar. Ele está escondido. Seu nome significa talhador. Cortando miúdos aqui. O nome dele significa. Homem brabo. Valente. Aquele que saca da espada e é pronto para a guerra. Aí Deus viu nele essa qualidade. Enquanto ele achava que estava fugindo para guardar um pouquinho de comida para a semana da família. Deus viu nele coragem. Aí o anjo chegou e fez uma surpresa a ele. Porque ele está malhando o trigo no lagar. E Deus disse a ele. Varão valoroso. E quando Deus diz a ele. Varão valoroso. Ele disse. Eu? Você tem certeza? Eu não. Eu estou aqui escondido. Eu sou menor da minha casa. Mas Deus achou nele pelo menos três qualidades que eu quero destacar aqui. Primeiro. Ele é trabalhador. Ele é o que? Trabalhador. Porque aquele que vai recuperar o boi, a ovelha e a jumenta. Não pode ser preguiçoso. Desculpa a expressão. Deus não tem negócio com folgado. Deus não tem negócio com encostado. Deus não tem negócio com aproveitadores. Deus tem negócio com quem trabalha. Diga para quem está do seu lado. Diga. Vai malhar teu trigo, meu filho. Diga aí. Levanta a seda e vai malhar teu trigo. Faz teu currículo. Malha teu trigo. Malha teu trigo. Para de ficar vendo besteira na internet. Faz um currículo. Faz um curso. Malha teu trigo. Faz um curso. Faz um idioma. Se especializa. Eu não tenho dinheiro. Na internet está cheio de curso gratuito. Não tenho condição. Vende bala no farol. Malha teu trigo. Pô, fica dando desculpa, desculpa, desculpa. Não sei o quê. Não, não, não. Ele está malhando o trigo. Segunda coisa. Deus viu que ele era inteligente. Ele era o quê? Inteligente. Por quê? Porque ele está malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar que se amassa uva e não malha trigo. Deus achou ele inteligente porque ele é o cara que torna o lugar impróprio produtivo. Inteligente não é só quem faz network. Inteligente é quem faz do lugar impróprio o campo de seu crescimento. Olha para quem está do seu lado e diga. É exatamente nessa terra difícil. Nessa terra improdutiva. Nessa terra que não está dando nada. Que você vai usar a inteligência que Deus te deu. Para produzir cem por um. Aliás, ouça, Deus é especialista em nos plantar em terra ruim. A começar da nossa vida de fé. Irmão, Deus é tão tremendo que apostou em nós. Sabe quem éramos nós? Terra ruim. O apóstolo diz assim. Vós era como o jambuzeiro brabo. Deus é o único que pagou caro por uma coisa que não prestava. E além de não prestar, o produto estava caro. As mulheres que gostam de frequentar aqui a 25 de março. Vão no shopping centro. Quando sabe que tem promoção. Essas mulheres se enviam em tudo quanto é lugar. Elas voltam felizes quando pagam por um produto que vale a pena. Controle de qualidade. Elas voltam de paguei. Está caro. Mas vale a pena. Agora você quer ver uma mulher se atribular. É comprar um negócio caro. E o trem não funcionar. Quando Jesus foi nos comprar. Ele não nos comprou enganado. Ele sabia que nós éramos jambuzeiro brabo. Ele disse. Mas essa terra. Vai dar tanto fruto. Diga para quem está do outro lado. Diga. Se Deus. Está fraco. Diga forte. Se Deus. Se Deus. Apostou em você. Que era terra ruim. Aproveita. A oportunidade. Para investir. Na sua terra. Ainda que seja imprópria. Fazendo dela. O lugar da sua produção. Diga. Você vai crescer. Você vai crescer. Tanto que ninguém vai te segurar. Diga. Essa Canaã. Vai ser tua. Essa. Vou profetizar. Para quem está crendo. Esta Canaã. Vai ser tua. Esta Canaã. Vai ser tua. Você vai prosperar. Deus colocou Abraão. Numa terra seca. A Bíblia diz que para Abraão. Só sobrou. A terra seca. Ló pegou as campinas. Ló era zoiudo. Invejoso. Aproveitador. Roubou as campinas do Negéb. Escolheu o melhor. E a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. E diz. E aí. Sobrou o que? Ele diz. Sobrou o que? Só sobrou areia. E estrela. Deus diz. Conta. Aí ele começa a contar. Uma, duas, três, quatro. Não dá. Uma, duas, três, quatro. Não dá para contar. Assim como tu não conseguiu contar. As areias. Assim como tu não conseguiu contar. As estrelas do céu. Nessa terra seca. Eu vou te fazer crescer. E ninguém vai te segurar. Eu vou profetizar para quem está crendo. Quem não está crendo. Fica me olhando. Mas quem está recebe. Deus está dizendo. O que está vindo para você de crescimento. Nada vai impedir o projeto da minha palavra. Se cumprir. Levante a mão por um minuto. Eu quero que você levante a sua mão agora. Abre a tua boca. E solta o grito de glória mais alto que você puder. Ele é inteligente. Ele é inteligente porque, como diz o ditado aí. Se te derem um limão. Faça dele uma limonada. Primeiro ele é trabalhador. Segundo ele é inteligente. Terceiro ele é guerreiro. Ele é o que? Fale mais alto. Ele é o que? Um guerreiro que luta por aquilo que está à sua volta. Ele não pensa em detrimento só de si. Ele luta pela sua comunidade. E ele luta. Mesmo sendo menor. Porque Deus conta com pessoas destemidas. disposta a fim de ganhar tempo com aquilo que realmente importa. Aí talvez eu estou pregando para alguém aqui. E está dizendo. Mas pastor. É que o senhor não sabe quem eu sou. Eu sou o menor. Primeira Coríntios 1 em 27 diz que Deus não escolheu as coisas fortes. Deus não escolheu as coisas grandes. Deus escolheu as coisas fracas. Eu não vim pregar para quem se acha a bolacha mais gostosa do pacote. Eu vim pregar para quem depende. E está dizendo. Eu não sou. Ele é. Eu não tenho. Ele tem. Eu não faço. Ele faz. Se você é esse. O senhor está dizendo. Vou fazer uma surpresa para você ainda esses dias. Quem disse que para ser referência tem que ter voz de referência. Tem que ter roupa de referência. Tem que ter curso de referência. Os maiores heróis. E grandes guerreiros. Não usaram nem roupa de guerreiro. Quando Davi entrou para a batalha, para derrubar, um que se achava, mas não era, batendo no peito, dizendo a Israel, dá-me um homem. Enquanto todos os irmãos de Davi corriam, enquanto Saul tremia de medo, Davi disse, eu vou até esse incircunciso. Saul com medo disse, pega a minha armadura de guerra e vai. Ficou pesada. Não cabia. Não comportava. Não ornava. Ele disse, eu vou do meu jeito mesmo. Diga para quem está do seu lado, diga, em guerras como essa. Mas fale olhando no, eu não sei se vaso tem cara, mas faz cara de vaso aí. Olha para quem está do teu lado, faz uma cara de vaso, diga. Em guerras como essa, vença elas com a sua autenticidade. Olha para quem está do teu lado, diga para ele, diga. Deus não quer outra coisa que você seja além de você. Diga de novo, diga. Seja você mesmo. Pregue do jeito que você sabe. Canta do jeito que você sabe. Adora do jeito que você sabe. Já viu aquele espregador daquele, você está conversando com o cara, ele fala normal, mas ele não pode pegar no microfone que ele muda o jeito da voz. Parece que entra uma entidade nele que ele mudou o jeito. Tem gente que não pode vestir uma roupa diferente que ele muda até o jeito de andar. Mas tem alguém que é autêntico, ele é autêntico. Ele é ele no trabalho, ele é ele dirigindo, ele é ele dentro de casa. Ei! Chega de pessoas camufladas na igreja. Chega de gente camuflada no governo. Chega de gente camuflada na sociedade. Deus está dizendo, eu vou levantar os autênticos. Olha para quem está do seu lado aí, diga. Essa palavra tem a sua cara, diga aí. Uh! Glória a Deus! Gostei dessa caneca, depois eu quero uma, tá? Olhe para cá. Deus estava chamando o Gideão para ser uma referência. Que ele nem sabia que era. Ele não sabia que era, e Deus estava contando com ele. Mas para ele ser uma referência relevante, Deus vai dar a ele uma lição. Porque Deus não queria apenas que ele fosse uma referência. Deus queria que ele fosse uma referência empaquetante. Não leve apenas o título. Honre o que tem no título. Seja diferenciado. Nós estamos, aliás, nós estamos vivendo na era chamada era do impacto. A proposta hoje é sempre impactar. O verbo impactar é utilizado com frequência em vários âmbitos da sociedade. Nos noticiários, nas palestras, encontros, até em congresso. A gente ouve muito dizendo assim, ó, a crise impactou, as eleições impactou, a bolsa de valores impactou, a globalização impactou. Até depois de um culto desse a gente fala, o culto impactou. Ivete Sangalo, quando saiu em uma das suas turnês nos Estados Unidos, quando entrevistada fora do país, por um jornalista, o jornalista disse para ela, qual é o seu objetivo aqui? Ela disse, o meu objetivo aqui é impactar. E você sabe o que é impactar? Os sinônimos que estão ligados ao impacto. Abalar. Balançar. Estremecer. Sensibilizar. Assombrar. Chocar. Era essa a proposta que Deus estava dando a Gideão. Deus estava dizendo, eu estou acreditando em você, que malha trigo num lagar, num lugar escondido, do melhor mineiro, da sua família, da sua casa, e estou te trazendo porque você é uma referência. Mas não basta ser uma referência, eu estou te chamando para impactar. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele, diga, se não for para impactar, meu filho, não sai nem de casa. Tem gente que vive por viver assim, ó. Mas quem entende que é uma referência impactante, ele vai fazer a diferença. E aí Deus quer que ele aprenda a ser esta referência relevante. Ele começa fazendo algumas perguntas para Deus que Deus não quer responder. Porque a primeira coisa que a gente precisa aprender é que quando Deus nos chama para ser uma referência relevante, ele não terá a obrigação de nos responder tudo. Porque nós também aprendemos com ele no silêncio. Na verdade Deus não queria responder as perguntas de Gideão. Deus queria transformá-las em adoração. Quer ver quantas perguntas Gideão faz? Por que que eu sou escolhido se eu sou menor da minha casa? Por que esse mal nos sobreveio? Cadê as suas maravilhas? Não foi tu que nos fizeste sair do Egito? Feito Jó. Achando que por ser crente há muito tempo, congregar na igreja há muito tempo, Deus tinha a obrigação de respondê-lo. Jó era o cara mais justo diante dos ímpios daqueles dias. Quando os filhos de Jó saiam para a vida noturna e pecavam contra Deus, Jó pagava dízimo e dava ofertas de libação para que eles não fossem castigados. Deus deu testemunho de Jó a Satanás. Mas vistes o meu servo, Jó, temente, fiel, desvia-se do mal. Nem para Jó Deus respondeu. Jó vai com um questionário para Deus assim, e chega na mesa de Deus, eu estou conjecturando, e começa a fazer um monte de perguntas, por que, por que, por que, por que, por que, por que, e faz um monte de perguntas, por que, por que, por que, por que? E ele amaldiçoou até o ventre da mãe que nasceu. Ele fala dos amigos. E aí, quando terminou, Deus olhou para ele e disse, terminou, terminei. Pois agora, eu não vou te responder, eu vou te perguntar. Perguntar o quê? Onde tu estava? Quando eu coloquei os firmamentos na terra. Aí Jó ficou meio assim, não sabia responder. Aí Deus perguntou de novo, tu sabe aonde fica o ventre que fabrica o gelo da terra? Tu sabe o tempo das cabras monteses? Dar a luz aos seus filhotes? Deus fez tanta pergunta para Jó, pastora. Tanta pergunta, que no 42 de Jó, ele grita bem alto, dizendo, eu não quero mais saber de nada. Eu só sei que tudo tu podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Pega na mão de quem está do seu lado e diga, referências, transforma, perguntas, em adoração. Diga então, para de perguntar. E mãos à obra. Diga, para de perguntar. E começa a adorar. Para de perguntar. Por que eu fiquei desempregado? Não tenho resposta. Por que meu parente morreu de Covid? Também não tenho resposta. Por que tudo tinha para dar certo, mas não deu certo? Não tenho resposta. Já que eu não tenho resposta, eu vou continuar malhando o meu trigo no lagar e vou me levantar para defender aquilo que Deus considera relevante para que eu seja. Ei, eu vim pregar com autoridade. Acabou o luto, meu filho. Limpa essas vestes, sacode a poeira, escova esse cabelo, penteia ele. Ei, passa um perfume, olha para o diabo e diz, agora eu vou atravessar e ninguém vai me segurar. Eu vou terminar. Está tão bom aqui, né, gente? O relógio vai mandando a gente parar, mas o negócio está tão bom que dá vontade de a gente fazer até uma vigília. Quem quer fazer uma vigília aqui comigo? Está amarrado. Olha a segunda, gente. Olha para cá. Deus acredita tanto em Gideão que vai até a casa de Gideão. Manda um anjo. Eu não sei como é que eu ia me comportar, pastor Gustavo, com um anjo na porta da minha casa. Talvez eu tivesse um mau súbito. E Gideão sabia, porque já era um critério da lei mosaica, que toda vez que aparecia uma autoridade maior do que ele, tinha que fazer o quê? Sacrifier. Tinha o quê? Sacrificar. E tinha que sacrificar uma oferta a Deus. Imagina que o próprio Deus está indo na casa do cara que está se escondendo dos midianitas e diz para ele, valente! Ele diz, eu! Você! Aí ele faz um monte de perguntas, Deus não responde nada. Antes do anjo ir embora, que ele sacou que era o anjo, ele disse, eu tenho que fazer a oferta. Tenho que fazer alguma coisa. Só que essa oferta, na verdade, era Deus dando um start na vida de Gideão, dizendo para ele, eu quero te levar à relevância, porque você vai matar midianitas e amalequitas. Então, para você chegar no nível que eu quero, você não pode fazer uma oferta no automático. Porque referências relevantes não vivem no automático, vivem no sobrenaturo. Olha para cá. Isso aqui tem um sentido espiritual muito grande. A Bíblia diz que ele volta para dentro de casa, ele tem lá um cabrito, ele tem lá o quê? Um cabrito. E um efa de farinha. Um efa de farinha, naqueles dias, dava para fazer uma comida para uma família, eram 23, um efa de farinha, equivalia a 23 litros de cereais. Dava para abastecer uma família inteira durante pelo menos uma semana e meia. Isso já tinha sido guardado do trabalho de Gideão, que estava malhando o trigo. Já estava lá. Ele já tinha reserva. A Bíblia diz que ele, diz para o anjo assim, espera que eu vou ali e já volto. Antes do anjo subir. Ele vai em casa, prepara o bolo, leva para o anjo, coloca na pedra. O anjo coloca fogo no sacrifício, sobe fumaça. Parece que já está tudo bem. Parece que ele já está pronto para ir para a peleja. Ele já tinha recebido a intimação. Deus já tinha dito para ele que ele era a referência. Deus já tinha dito para ele que ele era o menor da casa, mas de fato era varão valoroso. Era aquele que mudaria o cenário de sua família. Agora, depois desta oferta que ele já entregou, e eu considero a oferta do automático, vem o próprio Deus e diz, você entregou o que tinha, agora eu quero que você entregue o que dói. E como é que é que eu entrego o que dói? Porque não basta ser uma oferta. É necessário ter qualidade nela. Diga para quem está do seu lado, diga 2023. Está fraco? Diga a força. Diga 2023. Se você quiser ser uma referência relevante, peça até licença para quem você não conhece, sacode o braço dele e diga saia do automático. Já viu o crente que dá glória no automático? Já viu o marido que se declara para a mulher no automático? Já viu gente que trabalha no automático? Vem para o culto como robô no automático? E Deus está dizendo, para o que eu quero levar você? Eu quero que você entenda isso. Para a dimensão do que eu quero que você faça para mim, você não pode viver no automático. Você precisa entregar aquilo que dói. Aí Deus, Deus, chega para Gideão e diz para Gideão assim, eu quero que você pegue do teu pai. Não é teu. É o quê? Ele ia caçar uma confusão. Porque quando eu começo a obedecer a vontade de Deus que vai ser imposta a mim, eu não vou ser muito agradável a muita gente que está à minha volta. Quando você está agradando muita gente, todo mundo te aplaudindo, todo mundo te abraçando, tenha cuidado que você pode correr um grande risco de estar agradando aos homens e não a Deus. Cuidado. A Bíblia diz que Deus falou para Gideão, Gideão, vai até a casa de teu pai e pega o segundo boi. Por isso que eu pedi para vocês repetirem. O segundo boi. O boi de sete anos. Gente, você sabe o que o texto está querendo dizer? Deus estava dizendo assim, o boi que faz a boiada. O boi que reproduz os outros. Ou seja, o sustento da tua casa mensal me dá. Paulo disse, quem vai entender a mente de Deus? Até hoje eu estou tentando, nunca consegui. Talvez na eternidade a gente vai entender um pouco. Talvez passaremos a eternidade toda sem entender a mente de Deus. Como é que Deus faz uma promessa para Abraão e diz para Abraão assim, eu te farei grande, te farei crescer e tu será pai de muitas nações. Na velhice ele tem um filho. Quando o menino está adolescente, Deus diz, me dá. Porque Deus não quer culto que não doa. Deus não quer glória que não doa. Deus está dizendo para você, saia do automático. Eu vou repetir porque eu não vim fazer turismo aqui. Eu vim para uma palavra, porque daí a gente fica assim ó, eu sei que janeiro é o mês das expectativas e a gente faz cartinha, a gente faz projeto, a gente coloca o diário, as mulheres escrevem no diário, eu vou fazer, eu vou fazer, a gente promete tanta coisa e dá oportunidade, esse ano eu vou ser mais crente, eu vou dar mais glória, eu vou falar línguas estranhas, eu vou visitar, eu consigo de oração, eu vou para os montes e depois não faz nada. Agora pesou um pouco, né? Fica tranquilo que eu não ando só com xarope não, é com presentacil também. Mas isso é natural. A proposta de Deus para nós é que saímos do automático e o convite de Deus a nós é que nós enfrentemos os nossos adversários, enfrentemos o nosso cansaço. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer no que que você pode ser melhor no teu ambiente de trabalho. E que perspectiva profissional, moral, intelectual você pode fazer até os estertores da sua força, ou seja, sua camisa. Porque daí a gente fica fazendo uma proposta e eu disse a vocês que no mês de janeiro a gente faz uma lista aí a gente fica assim você vai vencer, você vai triunfar, você vai vencer o gigante, vai passar por cima do mar, vai, mas se não suar a camisa. Ô Glória, vamos parar de enganar o povo por aí, que está cheio de gente enganando, graças a Deus que aqui na Devec não tem engano, tem verdade, vai ter luta, vai ter a diversidade, mas sua camisa, vai para a batalha, dá o teu melhor, segura na mão de quem está do teu lado e diga, é o boi reprodutor, diga aí, diga para quem está do teu lado, diga, é o boi reprodutor, olha para quem está do teu lado e fala, meu filho, diga aí, diga aí, se é para dar glória, dar glória para rachar, se é para ler a Bíblia, lê a Bíblia toda, se é para visitar, visita com verdade, se é para tocar, não fica fazendo de conta não, toca mesmo, se é para cantar, canta mesmo, se é para sapatear, sapateia mesmo, se é para adorar, eu quero saber, quem é que veio aqui para quebrar o protocolo, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, ninguém te segura mais, sacode quem está do teu lado e fala, não vai ser cereal, diga aí, vai ser o boi reprodutor, diga, porque quem Deus está levantando, vai recuperar, o jumento, a ovelha, e os bois, eu vou profetizar, e quem crê, dá glória, quem não crê, fica me olhando, quem crê, dá glória, Deus está dizendo, eu vou te levantar, para fazer uma oferta diferenciada, para entregar o teu melhor, e eu tenho uma notícia para dar para Satanás, ei diabo, acabou a palhaçada, acabou a brinca, a igreja da moca, vai entregar o boi reprodutor, se você puder ficar de pé, fica de pé, que eu já quero orar com você, seja uma referência, e pare de dar desculpas, eu não sei pelo que você tem passado, a Bíblia diz que depois, que Gideão, deu a Deus, o boi reprodutor, de sete anos, e quebrou, ele fez o que? fale mais alto, ele fez o que? ele quebrou, ele quebrou o altar de Baal, a Bíblia diz que ele, causa um impacto, tão grande, que ele prefere fazer, todo esse trabalho, a fim de não ser interrompido, a noite, ele convoca, dez homens, desculpa a expressão, mas eu vou falar, Deus sempre vai dar alguém, que vai abraçar a sua loucura, alguns projetos, seus, para alguém, é loucura, mas Deus sempre tem alguém, que abraça seu projeto, acredita no seu sonho, Deus está dizendo, eu estou dando pessoas, capazes para acreditar, na ampliação da sua empresa, ampliação dos seus negócios, do seu ministério, e vou te dar condições, o texto diz que Deus deu, dez homens a Gideão, ele se levantou, quebrou o altar, quebrou o que? o altar, de quem? de Baal, e colocou o boi reprodutor, no altar, e deu a Deus, uma oferta, de manhã, quando levantaram, viram que o arvoredo de Baal, estava quebrado, e que no lugar do altar de Baal, tinha um altar chamado, Jeová Shalom, Deus é paz, perguntaram uns aos outros, quem é que esteve aqui? aí alguém disse, isso é a cara de Gideão, Deus está dizendo, eu vou dar uma identidade a você, tão clara, que aonde você passar, você vai deixar rastros, do seu legado, e alguém vai dizer, passou fulano aqui, isso é coisa de fulano, isso é coisa de ciclano, isso é coisa do Gustavo, isso é coisa dele, olhe para cá, eu encerro dizendo, que não existe idade, para ser uma referência impactante, relevante, não existe condição financeira, que me segure, para ser uma referência impactante, Lutero tinha 31 anos, quando afixou na porta do castelo de Wittenberg, as 95 teses, da reforma, Calvino tinha 27 anos, quando revolucionou a França, a ponto de fugir para Genebra, para não ser preso, por causa do que ele estava fazendo, Mude com 25 anos, mudou o cenário de sua história, Billy Graham, com 30 anos, já havia pregado para mais de 210 milhões de pessoas, em mais de 100 países, Martin Luther King Jr., com 26 anos, liderou o movimento, contra a desigualdade social no seu país, e revolucionou a história, Daniel Berg, com 18 anos, se tornou uma referência, saindo de seu país, para o mundo, e conquistou o prêmio Nobel da Paz, como o maior missionário de sua época, olha para quem está do teu lado e diga, Deus apostou em você, você precisa ser, quem ele chamou você para ser, é você quem decide, o seu 2023, será decidido, pela sua atitude, aqui hoje, eu sei que Deus está levantando pessoas aqui, corajosas, o medo nessa noite está caindo por terra, pastora Lévito, pessoas aqui, serão transformadas, com a autoridade da palavra, você entrou, um, vai sair daqui, uma referência relevante, depois de dez homens, que Deus deu a Gideão, ele formou uma equipe, e Deus recuperou a Israel, o boi, a ovelha, e os jumentos, o que aconteceu com os Midianitas, morreram, os Amalequitas, morreram, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus confiou tanto em você, olha para cá, com as suas mazelas, com as suas fraquezas, com as minhas também, eu sou o primeiro aqui, está achando que eu sou merecedor de estar aqui, isso aqui é graça, ninguém aqui é merecedor de nada, eu sei que nós temos aqui, grandes empresários, pessoas que, participam de corporatividade, de grandes corporações, são gestores, e vocês sabem que para entrar em uma empresa, principalmente, no mercado, de ponta, quando alguém vai fazer uma entrevista, passa por uma seleção, uma dinâmica de três, quatro, cinco, dez dias, quanto seja, quanto for necessário para, ingressar, dentro de uma empresa, para exercer um trabalho, Deus é tão tremendo, que quando vai, nos recrutar, ele acredita, tanto em nós, que Deus é o único, que não faz entrevista, olha para quem está do teu lado aí, diga Deus apostou tanto em você, como referência, relevante, que nem te entrevistou, ele só deu uma ordem, vai que eu sou contigo, assim, você chega na empresa, aí os caras perguntam, faz inglês, fez que faculdade, tem pós-graduação, tem MBA, Deus chegou para um cara, escondido, malhando trigo, e não perguntou, quem é a tua família, é o menor da casa, não, ele disse assim, varão, valoroso, em outras palavras, Deus estava dizendo assim, referência, relevante, relevante, joga fora esse complexo, de inferioridade, é mentira, o que o diabo falou, ao teu respeito, se Deus acredita em você, o resto é minoria, estou sentindo Deus aqui, preciso terminar, e encerro agora, eu quero saber, aonde está a primeira pessoa, primeira, corajosa, que você veio aqui hoje, nem era para você estar aqui, na sua concepção, você tinha vindo, como quem caiu de paraquedas, mas isso não é fruto do acaso, foi Deus quem te empurrou para cá, porque ele acredita em você, e ele está dizendo, hoje, eu estou te chamando, para você ser que nem Gideão, você quer mudar de vida, sai do seu lugar e vem aqui, Jesus muda a tua história, levanta a tua cabeça, eu quero saber onde está, a primeira pessoa, tem? vem, está vindo, cadê a segunda? ô glória, cadê a terceira? pastor, eu estou afastado, é hoje, a terceira está chegando, pastor, eu estou parado, é hoje, ô glória, ô glória, eu estou te esperando, tem mais gente para vir, você não pode começar 2023, de outra forma, a não ser, assumindo a identidade, que Deus quer que você tenha, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, você vai dando glória a Deus, é noite de salvação, faz o que? traz o céu pra nós, cante, um quebrantado coração, move o coração de Deus, aplauda, traz o céu pra nós, traz o céu pra nós, move o coração de Deus, cadê você? cadê você? cadê você? cadê você? cadê você? onde está você? você está aí em grande luta, teu coração está pegando fogo, está batendo a mil por hora, e Deus está dizendo, é você, é você, eu tenho um outro convite pra fazer, mas eu só posso fazer, depois que eu encerrar, porque tem alguém aqui, ainda, que precisa sair do seu lugar, e Deus está dizendo, hoje, eu marco a tua vida, eu mudo a tua história, eu levanto a tua cabeça, ei, eu escrevo o teu nome no livro da vida, e eu te faço ser vencedor, cadê você? ia dizer que se ouvires a voz do Espírito do Senhor, não endureças o teu coração, eu não sei onde você está, mas o seu coração, já está pegando fogo, e o Espírito de Deus está dizendo, é com você, é com você, chega de auto-se mutilar, chega de se inferiorizar, chega de desacreditar, é hora de dar uma oportunidade, pra Deus, em você, realizar, projetos estabelecidos, pela vontade dele, tem mais alguém? tem mais alguém? eu vou orar, mas eu queria tanto que você entendesse, que essa é a sua noite, essa é a sua hora, esse é o seu momento, saia do seu lugar, levante uma de suas mãos, oh glória a Deus, tem cadeias quebrando aqui, cadeias sendo quebradas, eu vou endossar o apelo, eu vou endossar o apelo, essas são as vidas, que estão se entregando a Jesus, eu quero endossar o apelo, e convidar você, talvez crente, que ouviu essa palavra, e entende, que você precisa ser, um pouco melhor, você precisa dar um upgrade, na sua vida de fé, você precisa subir um degrau, de coragem, você precisa sair da esfera, do comodismo, para entregar, a Deus, aquilo que de fato, ele realmente quer, e se você precisa, dessa renovação, e quer, agora, num ato de fé, vem cá, vem, vem, eu quero orar por você, o Espírito de Deus, tem te incomodado, você precisa viver, uma vida diferenciada, vem, quebre o protocolo, vem, quebrantado o coração, quebrantado o coração, move o coração de Deus, quebrantado o coração, traz o céu pra nós, conhecer a Deus, é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é trocar a Deus, com uma canção, de um quebrantado o coração, o quebrantado o coração, faz o que? faz o que? levante a mão, o quebrantado o coração, traz o céu pra nós, canta! o quebrantado o coração, move o coração de Deus, o quebrantado o coração, traz o céu pra nós, move o coração de Deus, vamos orar primeiro por essas vidas que se entregam a Jesus, Pai, essas vidas sempre foram tuas, escreve o nome delas no livro da vida, perdoa-lhes os seus pecados, ajuda-as, faz com que elas entendam o valor e a preciosidade do teu reino, e glorifiquem o teu nome, dá elas a alegria da tua salvação, firma-os em teus passos, e não os deixa olhar para trás, porque tu as chamastes nessa noite como referências relevantes, no âmbito espiritual, na espera profissional, sentimental, muda, quebra cadeados, quebra correntes, estoura cativeiro, dá autoridade no espírito, faz maravilhas, para que o teu nome seja glorificado, oramos acreditando no nome de Jesus, a igreja diga comigo, amém, agora levante as duas mãos, bem alto, bem alto, bem alto, quebra protocolo, diga para quem está do teu lado aí, diga para eles, se não for para impactar meu filho, eu nem venho, porque eu sou uma referência relevante, diga eu estou saindo daqui, e demônio nenhum me segura mais, levanta a mão, levanta a mão, olha o negócio de crente aqui, amanhã, olha para cá, amanhã, deixa de preguiça, levanta mais cedo as mulheres, tá bom? Faz uma chapinha bonita, se não fizer uma chapinha, dá uma balançada assim, no enrolado, no cacheado, pega teu melhor perfume, arruma tua roupa, veste, toma teu melhor café, pastor, mas é só pão com ovo, é o que tem para hoje, e encara teus desafios, atende os teus clientes, como fossem clientes ouro, vai para aquela portinha, como se tu estivesse trabalhando, numa multinacional, dirige teu pois é, não é como se tu estivesse dirigindo uma Ferrari, e olha para Satanás e diz, ninguém me segura mais, que eu sou uma referência relevante, dá o teu melhor na tua empresa amanhã, dá o teu melhor na tua vida sentimental, espiritual, espiritual, ministerial, o Senhor está te dizendo, eu te chamei, para fazer o sacrifício, do boi reprodutor, se você entender essa palavra, no final do ano, no ano que vem, você vai subir nesse altar, e dizer, eu recebi uma voz de Deus, profética, e a minha vida mudou, em medida recalcada, sacudida, e transbordante, você acredita nisso? Levanta bem alto a mão, bem alto, bem alto, mais alto que você puder, você vai repetir comigo, algumas palavras, e no final, você vai dar três glórias a Deus, assim, mas é para arrebentar, que vocês são pentecostais, vamos dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu sou uma referência relevante, pegou? Quem não gosta de glória, irmão, já corre, porque aqui só tem crente pentecostal, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, diga, eu estou determinado, obstinado, motivado, pelas promessas de Deus, e todas as promessas de Deus, dizem a respeito, da minha vida, diga, eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, diga, eu tenho, o que Deus disse que eu tenho, diga forte, diga, Satanás, perdeu, bate em retirada, porque agora, eu vou oferecer, a Deus, o meu melhor, eu conto de uma três, e você dá três, glória a Deus, e diz, eu sou uma referência relevante, um, dois, três, eu sou uma referência relevante, dá um pulo no teu lugar, abre a tua boca, o meu coração, move o coração, move o coração de Deus, o quebrantado coração, traz o céu pra nós, traz o céu pra nós, move o coração, só um minutinho, só um minutinho aqui, a vocês que vieram aqui a frente, e que aceitaram a Jesus, eu quero dar dois presentes pra vocês, muito especial, são dois livros, um livro do nosso pastor Silas Malafaia, pra esse momento que vocês estão vivendo, e um segundo livro, que é uma encadernação especial do Evangelho de João, tá bom? Então eu gostaria que vocês se dirigissem lá, tá vendo? Siga-me por um novo caminho, tá lá, aquela placa? É aqui rapidinho, dois minutinhos, a gente entrega esse presente pra vocês, e vocês voltam, tá bom? Você quer aplaudir o Senhor pela vida deles? Amém! Ó, você tá abençoado aí ou não? Tô vendo um monte de bênção aqui, de crente relevante aqui ó, pra impactar essa geração que tá tão carente, em nome de Jesus Cristo, deixa eu te dizer duas coisas, uma, pessoas que querem ser membro da ADVEC, tá? Se você quiser ser membro da ADVEC em São Paulo, nós temos aqui um pastor de novos membros, pra te ajudar, pra te instruir, pra tirar suas dúvidas, você tá pensando em congregar aqui, quer entender um pouco melhor como funciona a nossa igreja, o pastor Célio, o aniversariante, vai ficar aqui, pode ficar aqui na frente, no altar, é só você se dirigir até ele, e ele tira todas as suas dúvidas, pra você entender isso, nós vamos marcar, nós vamos marcando na verdade, no início de fevereiro, um café com o nosso pastor, pra te orientar a respeito disso, então não deixa de, não vai embora com dúvida, e outra, não entra na linha do desengrejado, que isso não é bênção não, o membro, tem que estar ligado ao corpo, então vem aqui, todo mundo precisa de um pastor, pra chamar de seu, de uma igreja, pra chamar de sua, pastor Célio, tá aqui pra te orientar, uma segunda classe, é alguém que não é batizado, que provavelmente, possivelmente, tem dúvidas a esse respeito, e quer tirar dúvida, sobre o batismo, eu preciso, você saia daqui, sem dúvidas, não é que você vai se batizar, obrigado a se batizar, nada disso, uma dúvida, você não pode ter, te peço pra procurar ali, tá ali o Regis, fica aqui em cima, isso, lá o Regis de blusa azul, é só procurá-lo, e ele também vai tirar dúvidas suas, e te dar instruções, eu encerro dizendo, quarta-feira, nós temos a Santa C, e eu tenho certeza, que esse povo que está aqui, vai voltar a passear, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, você está abençoado, que aplaudiu o Senhor, pela vida, do pastor Gilmar Fusa, obrigado, Tiago, Deus abençoe, meu amigo, estamos juntos, faz assim com a sua mão, que eu vou te liberar, eu vou te despedir em paz, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,